Oi meu amor, dá oi filha, quem é que tá toda de linda de vestido aí que vai passear? Oi, filha, oi, quem é que vai passear toda linda de vestido? Ela tá muito calor hoje mamãe, gente olha o tanto de brinquedinho que eu coloquei pra ela gostar de ficar aqui, ó, tem até a caixinha da Melissa dela, lenço umedecido aqui e ela adora ficar aí, né meu amor? Você tá gostando? Fala, eu nem quero passear mamãe, vou ficar por aqui mesmo Vamos no mercado com a mamãe e o papai? Epa, segura! Vamos no mercado? Gente, a Laurinha ainda está enjoadinha por conta do dente, tá? É, o dente ainda tá doendo muito, eu acho, pra ela Ô meu amor, vamos com a mamãe? Então ela ainda tá sofrendo por causa desse dente que não sai logo Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, sabe aquele dia que você chega na sua casa, você abre o armário e não tem mais nada de comer dentro? É o que tá acontecendo com a gente, meu amor A gente se deu conta que é dia 20 e poucos aí, já tá acabando o mês E a gente não fez compra do mês ainda, gente O mês tá acabando e nós ainda não compramos nada Não tem nada pra comer agora Não tem mais nada em casa Nada, nada, nada Então, hoje é dia da compra do mês Vamos comprar algumas coisas que tá faltando, né filho? Algumas coisas que tá faltando Tá faltando não é tudo, Ana Algumas coisas, nada Tá faltando tudo, tudo Vamos comprar tudo então, gente Bora comprar porque, né A gente precisa Nós precisamos Vamos A gente tava aqui vendo pra mim escolher o shampoo e condicionador Eu tava vendo essa linha aqui da Euseve Só que eu não sei qual que é o melhor pro meu cabelo Se é esse aqui, efeito plástica capilar Ou esse daqui, ó Duas vezes mais nutrição desde o primeiro uso Ou que controla e reduz a queda Eu estou com bastante queda no cabelo Só que eu acho que é porque a Laurinha puxa muito meu cabelo Então eu não sei se eu preciso de um desse Talvez um efeito plástica capilar seria bom pra mim, né O que vocês acham? Depois deixem nos comentários se vocês já usaram E o que vocês acham Qual que é melhor Eu acho que eu vou levar um efeito plástica capilar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 COMPREI UM PACOTE DESSA BOLAXA MARIA E UM PACOTE DESSA ROSQUINHA DE COCO E A MESMA ROSQUINHA DE CHOCOLATE TAMBÉM ESSE AQUI É UM PACOTÃO GRANDE TEM 650 GRAMAS AQUI EU PEGUEI USE 10 SUCOS VARIADOS PEGUEI UM SAQUINHO DE LEITE EM PÓ AQUI TEM 2 KILO DE BATATA AQUI TEM MAÇÃ TOMATE UM BRÓCOLES AQUI TEM MANDIOQUINHA E AQUI TEM BATATA DOCE AQUI TEM BATATA DOCE AQUI AGORA VOU MOSTRAR PRA VOCÊS EU COMPREI UM PACOTE DE ARROS DE 5 KILO COMPREI 2 PACOTES DE FEJÃO APENAS E EU PEGUEI UM DO PRETO E UM DO CARIOCA NORMAL COMPREI UM PACOTE DE CAFÉ 4 MIOJO 1 PACOTE DE AÇÚCAR DE 1 KILO AQUI SÃO OS TEMFEIROS EU PEGUEI UM TEMPEIR DESSE AQUI COMPLETO QUE É PRA TEMPERAR CARNES PEGUEI UM CALQUINOR UM COLORAL PEGUEI UM SAZON PEGUEI UM COMINHO PEGUEI 3 MOLHOS DE TOMATE AQUI TEM 2 FITROS DE PAPEL PRA COLOCAFÉ AQUI GENTE EU PEGUEI UMA BANDEJA DE OVO COM 12 UNIDADES E PEGUEI UMA BANDEJA DE OVO DE CODORNA QUE VEM 30 UNIDADES AQUI EU PEGUEI ESSE TEMPERO PARA FAZER FRANGO ASSADO E AI EU PEGUEI 2 2 LATAS DE OLHO E 1 DE VINAGRE AQUI TEM UM PAPEL TOALHA PEGUEI ESSE GRANDÃO AQUI QUE RENDE COMO SE FOSSE 3 ROLOS PEGUEI UM GARRAFÃO DE ÁGUA DE 8 LITROS Pra mostrar as outras coisas Eu quero mostrar pra vocês Essas 3 coisas que eu não mostrei Que eu esqueci de mostrar Que é essa barra de chocolate Esse pacotinho de relmas E a caixa de leite, certo? Aí o restante são produtos de higiene e de limpeza, ó Aqui, gente, eu peguei 9 sabonetes no total Eu peguei esses kits que vem 3, ó Aí então eu peguei 9 Porque eu peguei 3 pacotes Aí peguei 3 pastas de dente Peguei esse kit mesmo de shampoo e condicionador Que eu mostrei pra vocês da Euseb Peguei um lenço umedecido Só peguei 1 Porque ela ainda tem 2 fechados Aí aqui eu peguei 3 detergentes 1 creme de corpo Peguei esse enxaguante bucal aqui da Colgate O desinfectante E o Veja E o Omo, gente Eu peguei de novo esse Omo com 2kg Porque é muito bom, rende muito Rendeu pra mim o mês todo, tá? Tchau 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 Entenderam? A gente entendeu tudo, né, amor? Já tu falou. Né, filha? Dá um beijo agora, dá um beijo. Entenderam? É, filha, dá um beijinho. Um beijo. Um beijo pra vocês. Um beijão, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.